Olha o que diz esse verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Aí você diz, como? Por quê? E ele responde, com a mesma simplicidade perempitória com a qual ele faz essa afirmação inicial. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Amamos os irmãos. Aí você diz que irmãos, para João, ele tinha algumas categorias de irmãos. Ele tinha os irmãos na fé, são aqueles que se congregavam, que se reuniam, como uma comunidade de esperança em torno do nome de Jesus. Esse é o primeiro nível concêntrico dessa irmandade. À volta disso, ele tem a sociedade circundante, imediata. Ele tem, por exemplo, em Mileto ou em Éfeso, mas ele tem a comunidade da fé e, à volta, tem a cidade de Mileto. Mileto, os pensadores de Mileto, os filósofos de Mileto, as universidades de Mileto. Mileto era um dos lugares mais cultos da antiguidade. Foi onde a ideia de verbo como razão que está por dentro e permeia toda a criação do universo, o logos. Foi lá que isso surgiu, 500 anos antes de Jesus, antes de João ir para lá. Ele tinha aquela sociedade circundante, o povo comprando, comerciando, os jovens crescendo. Aquelas pessoas que ele conhecia do mercado, conhecia dos templos, conhecia das ruas, conhecia da praça, da ágora, conhecia das esquinas. Eram os irmãos também, próximos. Eram o vizinho a ser amado, onde também se esperava que o meu amor, provocado pela consciência em fé acerca de Jesus, na minha vida, se manifestasse como amor a Deus no próximo. Então tinha esse círculo da comunidade da fé. Antes disso, vinha aquele círculo mais íntimo, familiar, que durante muito tempo foi ele, Maria, mãe de Jesus, de quem ele cuidou até o fim da vida. e mais alguns ajudantes, fraternos e voluntários, cuidadosos. Depois essa comunidade da fé, depois a cidade de Éfeso, depois toda a humanidade. Então isso vai do cuidado que ele teve por Maria, mãe de Jesus, durante tantos anos, mais do que qualquer filho dela, porque ele a tomou com ela e a levou para casa, e a levou com ele para onde quer que ele fosse. Assim dizem as melhores tradições, tanto quanto havia a comunidade da fé, os que se reuniam para celebrar o nome de Jesus, para orarem, para ofertarem, para a ajuda dos mais pobres e para desenvolverem e crescerem e maturarem a sua consciência em Cristo, sobre o significado do Evangelho. Aí vinha a sociedade e aí vinha o mundo inteiro. Esses são os irmãos de João. Esses são os meus irmãos. Esses são os seus irmãos. Infelizmente, a religião conseguiu transformar isso tudo em outra coisa. Os nossos irmãos, hoje em dia, são apenas os que fazem parte de uma congregação, às vezes, enorme, onde ninguém conhece quem é quem, não sabe quem é quem, porque são congregações com cinco, seis reuniões ou três reuniões num dia de domingo, onde um grupo vai aqui, outro grupo vai ali. Tem gente que nunca se viu, nunca se falou, nem se falará, morrerá sem se conhecer. Mas você chama isso de minha congregação e de meus irmãos. É uma congregação que não agrega, é uma massificação que só desagrega. E os irmãos que você diz que são os seus irmãos ali são os que você não sabe nem quem são. mas você tem essa imagem abstrata de que aqueles naquele lugar são os seus irmãos e você não precisa amar, se preocupar, se interessar, assim como você não se interessa pelos da sua própria casa. Sendo eles irmãos da fé ou não. Se forem irmãos na fé, você logo, logo fica cínico com todos eles e eles todos cínicos com você. Vocês lá dentro do ambiente congregacional mal se falam, porque muitas vezes se odeiam, mas levantam a mão, oram, adoram, dão adeus para os céus, para o teto, para o ventilador, para o ar-condicionado, para a iluminação, ô, aleluia, para lá e para cá. Agora, o teu irmão, que é teu irmão familiar, que frequenta o mesmo lugar, você não quer nem saber se ele está lá. E em casa, com ele, vocês são todos irmãos e todo mundo se odeia. Irmãos de DNA ou irmãos por afinidade ou irmãos por congregação, mas vocês se tornaram impermeáveis uns para os outros. E se esses membros da família não são também membros da congregação, você ainda tem a pachorra, a pachorra é a palavra, de ficar acusando os membros da sua família que não são crentes, que não são da sua congregação, ou que não são evangélicos. Os católicos fazem a mesma coisa, mas numa intensidade menor. Eles são mais calados, mais reservados e mais secos, às vezes. Menos palavra, mas mais franzimento de testa, mais cisudice. No meio evangélico, tudo é mais escrachado, as guerras, as brigas, os ódios são mais declarados. E é assim que você qualifica os seus irmãos. Para fora daquela congregação, você considera irmãos que são evangélicos, dependendo da denominação. Você vai até um certo nível, se você chegar de uma denominação para frente, você já não tem mais irmão dali em diante. Já é o lado sombreado e escuro da lua para você. E os que não são da sua congregação, nem são evangélicos, até mesmo católicos ou cristãos de qualquer outra confissão, esses já são incrédulos pagãos, muitas vezes, repudiados e até odiados. E vice-versa entre os grupos, embora os evangélicos sejam os mais refratários, sejam os mais arrogantes nessa supremacia de manifestação de fé. E o mundo, o mundo, meu Deus, os que são de outro grupo, os que vão a um terreiro ao invés de irem a uma igreja, os que não vão a lugar nenhum, os que vão a uma sessão espírita, os que não vão a lugar nenhum, os que são agnósticos, os que são ateus, os que são distantes, os desinteressados, esses, eles nunca olham como irmãos e nunca acham que tem que ser objeto de amor. E a internet tornou isso tudo realidade insofismável. Essas minhas declarações se tornaram, mais do que nunca, na internet, realidades insofismáveis. Aqui, por exemplo, nesses meus ambientes, teoricamente, 80% dos que estão por aqui são cristãos que dizem ser, de algum modo, vinculados a alguma congregação ou os pais são ou cresceram nelas, ou seja como seja. mas se você abrir os comentários em postos que a gente faça sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o mais puro e simples ensino da palavra, você vai ver uma quantidade enorme de crentes dizendo que você é um mentiroso, que você está nadando na grana, no dinheiro, é por isso que você está falando aquilo, que você é um abusado, que vive às custas dos outros, que você é tão mentiroso quanto todo mundo, é uma quantidade enorme de coisas, são garotos de 18 anos que não respeitam a vida, a experiência de ninguém, isso eles falam em relação a quem não faz outra coisa a não ser ensinar o Evangelho puro e simples, mas eles têm coragem disso e de colocarem você na posição dos seres mais horrorosos do planeta, embora eles já não possam mais dizer coisa alguma sobre a mensagem que você traz, eles só querem pensar que por trás de uma mensagem tão verdadeira exista um cara absolutamente mentiroso e falso em relação a quem eles dirigem todo o palavreado brutal que eles conheçam a respeito e aí eles fazem isso e vão por uma congregação onde tem alguém ensinando tudo na base no fundamento da mentira mas eles não querem nem saber eles aplaudem ali estão os irmãos dele fora ali não estão os irmãos dele aí quando eu digo aqui o que eu estou dizendo que os meus irmãos não precisam ser meus irmãos de volta porque eu sou o irmão deles eu não preciso que você diga que eu sou seu irmão eu não dependo de você para ser seu irmão você querendo ou você não querendo você gostando ou você não gostando você sabendo ou você não sabendo eu sou seu irmão mesmo que você seja o maior mesmo que você seja a criatura mais herética que existe tem uma dimensão na qual eu sou irmão dos que creem como eu mas tem uma dimensão que transcende a isso transcende qualquer que seja a concordância ou a uniformidade ou a comunhão de significados tem uma dimensão que está para além disso que é aquela que João trata aqui agora que é da minha irmandade com os meus inimigos com os meus adversários eu sou irmãos dos que creem como eu com quem eu tenho afinidade amizade e prazer mas eu sou irmão dos que crendo em alguma coisa não creem como eu e que pode até me odiar me colocarem no inferno mas eu sou irmão deles assim como Jesus não tinha nenhum prazer nos fariseus e nos religiosos que andavam a perturbar-lhe existência de dia e de noite ele não tinha com eles uma comunhão de prazer eles não eram gostáveis mas Jesus diz que eles são irmãos diz no texto que eu li ontem aqui de Hebreus 12 de Hebreus 2 do verso 10 ao verso 15 onde ele diz que por causa disso porque ele tem uma identificação com a dor humana universal ele não tem vergonha de nos chamar seus irmãos e de proclamar a nós a sua palavra ele continua e continuará como ele fez sempre mesmo com os piores antagonistas ele não chama esses antagonistas de ô irmão amado mas eles são irmãos dele foi por esses também que ele morreu na cruz morreu pelos piores antagonistas morreu pelos judeus que disseram caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos como no julgamento perante Pilatos antes da crucificação todavia para Jesus eles também são seus irmãos nunca deixaram de ser de modo que eu tenho irmãos que eu gosto muito dentro da congregação como eu tenho irmãos que eu amo na minha família e eu graças a Deus amo a todos os meus irmãos e amo a todos os que estão à volta da minha mesa e amo a todos os meus filhos e amo a minha família graças a Deus mas mesmo que houvesse ou que haja na minha família alguém que não goste de mim ele vai gostar de mim não gostar de mim sozinho ou haja alguém que não goste de mim ele vai não gostar de mim sozinho porque eu o amarei assim como você que chega aqui usando uma palavra antiga me esculhamba como você pode isso é um problema seu cara você vai responder em outra instância eu continuo te amando te acolhendo te recebendo pregando o evangelho pra você e se você precisar de ajuda eu te ajudarei como a todos aqueles que porventura sendo figuras públicas no meio cristão me abominam eles vão me abominar sozinhos eu não gosto deles nem do que eles fazem mas eu os amo porque amar não é gostar gostar é coisa que você designa a pessoas com quem você tem intimidade prazerosa o amor não você ama o inimigo quem te persegue tanto quanto ama aqueles que você gosta ama todos como Deus que amou o mundo de tal maneira que se entregou assim é o amor nisto consiste o amor que nós de fato amemos-nos uns aos outros assim como Cristo nos amou e se entregou por nós o amor segundo pega aí você diz quando é que você está se entregando por mim que te odeio Caio eu estou me entregando agora eu estou te ensinando a palavra mais límpida e mais pura que você jamais ouviria na vida jamais eventualmente você está recebendo e eu sou o garçom desse pão eu sou o garçom dessa palavra a qualquer um está aberto a todos quem quiser venha e sou irmão de toda a sociedade à minha volta sou irmão do mundo inteiro sou irmão de muçulmanos de budistas de confucionistas de kardecistas sou irmão de todo mundo e aí você diz Caio você está ignorando as distinções teológicas não as distinções teológicas vocês criaram na religião para poderem informar os grupelhos que não falam com a sociedade e que são intolerantes e antagônicos ao resto da vida no planeta eu não tenho comunhão com esse espírito de vocês o meu comunhão minha comunhão é com o pai com seu filho Jesus Cristo e eu tenho níveis diferentes de irmandade mas no fim de tudo todo outro ser humano concordando comigo ou não parecendo comigo ou não é ainda e tão somente meu irmão a quem eu amo como Deus amou o mundo de tal maneira da mesma maneira que eu sou chamado a amar e me entregar a doar a minha vida como um ato de amor de entrega livre ao planeta a gastar minha vida no serviço de todo ser humano venham eles para igrejas ou não creiam eles em Jesus como Cristo ou não entendam eles ou não sejam semelhantes a mim ou não ou sejam os meus piores adversários que me considerem o não irmão é um problema deles para mim eles são meus irmãos e enquanto eu não goste de muitos de muitos deles e de quase tudo que eles fazem eu os amo quando Jesus mandou amar ao antagonista ao adversário ao inimigo a qualquer outro é isso que gera uma convulsão angustiosa no coração dos crentes quando ouvem uma palavra como essa eles dizem meu Deus isso está relativizando tudo que eu aprendi está mesmo e é para relativizar mesmo porque o que você aprendeu desculpa amigo está errado o evangelho não nos dá margens para titubeios ou reflexões dúbias a afirmação é essa nós sabemos sabemos que já passamos da morte da morte para a vida porque amamos os irmãos para João fé é amor para João amor é fé para João obras são práticas do amor para João as obras que são práticas do amor são declarações de fé para João a declaração de fé que não se efetue que não se realize pelo amor não é fé é apenas a arrogância de uma crença que de fato não creu no evangelho porque todo aquele que creu no evangelho sabe que a fé sem obras é morta é morta e que a verdadeira fé se manifesta como prática obediente da palavra ensinada por Jesus e a palavra ensinada por Jesus só é praticável como amor sem amor ninguém consegue praticar o evangelho você é apenas um palhaço dissimulador mímico do evangelho ou ainda um paurador infatuado de palavras que não param de acontecer mas sem amor elas todas como disse Paulo são como bronze que soa como símbolo que retina nada faz sentido nada se consuma nada se realiza milagre nenhum faz bem nenhum a você que o pratique sem amor nenhuma fé capaz de mover montanhas remover montes terá qualquer efetividade positiva na sua vida sem amor qualquer conhecimento qualquer acumulação de academicismo teológico não tem nenhum significado e nenhum proveito se não se fizer manifestar e impregnar e engravidar de amor nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aí você diz mas João mesmo diz no capítulo 5 o verso 24 do evangelho dele que nós sabemos que já vamos da morte para a vida já sabemos que temos a vida eterna porque nós cremos em Jesus é a mesma coisa quem crê em Jesus de fato ama quem não ama ainda não creu em Jesus é só um mímico é só um religioso é só um papagaio que não pode ser chamado de louro José porque não tem gente atrás nem dentro é o plástico falante sozinho só isso e João 5 24 é absolutamente equivalente a primeira epístola de João 3 14 nós sabemos porque a verdadeira fé é essa como eu disse já repeti quatro vezes que se efetua e manifesta pelo amor então quem crê ama quem não ama não crê a fé que vale diante de Deus e como benefício pessoal para a vida desse que diz que crê agora nós sabemos que já passamos da morte já atravessamos e como eu disse introdutoriamente lá no início quando eu tomei conhecimento disso do iniciozinho da minha caminhada para mim passou a ser condição sine qua non que o amor crescesse dentro de mim e o amor não era assim eu aprendi logo com meu pai que não era romance não era emoção não era sensação não era paixão fraterna essas coisas a gente até tem ama ardentemente alguns irmãos com quem a gente tem profunda intimidade mas eu fui aprendendo com ele a amar os que falavam mal dele os que abominavam os que o aborreciam todos crentes porque o povo da cidade inteira o amava quase o adorava eu fui vendo que amor era atitude era gesto era ação era prática era compromisso era fidelidade com Deus no serviço honesto a vida e ao próximo ficou claro dentro de mim e no meu coração nunca houve a impressão de que eu poderia ter alguma forma de fé que fosse a parte da prática em obediência do amor porque a obediência do evangelho é a obediência ao amor de Deus na direção de todos os outros seres humanos na direção dos que estão na minha casa como diz Paulo porque se alguém não cuida dos seus especialmente dos da sua própria casa Paulo diz tem negado a fé e é pior do que o incrédulo eu entendi logo que a minha fé e o meu amor tinham que cobrir qualquer grupo de irmãos mesmo que eles não gostassem de mim eu necessariamente não gostasse do que eles fizessem mas eu os acolheria e eu me abriria para eles em amor em qualquer circunstância da vida e o mundo inteiro também era feito de irmãos eu nunca consegui comprar a ideia protestante radical de que nós os que somos de igreja e que fomos batizados somos os filhos de Deus e os outros são criaturas de Deus isso sempre me chegou ao ouvido como uma heresia sem tamanho contra o sangue de Cristo contra a cruz de Cristo contra a universalidade do amor de Deus afirmados em tantos lugares em tantos lugares e de tantas formas diferentes esse amor que é não somente por nós mas ainda pelos do mundo inteiro como o próprio João diz no capítulo 2 dessa epístola que nós estamos com ela aberta nisto sabemos que já passamos da morte para a vida sabemos 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 isso esse amor produz uma convicção na gente nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos amamos amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte você já viu esse texto colocado assim nos fundos de um templo lá atrás perto do batistério na maior parte dos templos que tem batistério dentro especialmente as igrejas batistas que tem muito batistério você quase não encontra uma igreja um templo batista sem um batistério atrás do cupo ou ao lado mas tem ali cada vez mais sofisticados mas eles estão lá as assembleias de Deus as antigas também todas tem batistério você já viu sobre aquela parede dos fundos aonde que fica nas costas do pregador esse texto escrito nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte você já viu eu duvido muito e se você me disser que já viu para mim vai ser quase algo inusitado porque eu nesses 50 anos rodando o planeta nunca vi em lugar nenhum essa associação entre o saber é um saber não é cremos já passou do tateamento do crer e entrou na dimensão do saber como Jung disse quando perguntado você crê em Deus ele disse não eu sei Deus para mim não é uma questão de crer chega um ponto que se torna uma questão de saber Deus em você e você e você agora nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos os irmãos de qualquer desses círculos de concentricidade até os confins da terra nós amamos os irmãos ora aquele que não ama permanece na morte continua não saiu da morte o filho da morte é um zumbi andando pelo planeta aquele que odeia que é cheio de antipatias que é cheio de hostilidades que é cheio de raivas que é cheio das atitudes amaldiçoadoras que deseja no seu coração o mal do próximo diferente de você é o crente que passa de carro e grita para o travesti grita sai para o inferno seu filho da lei cara você permanece na morte você que passa e vai amaldiçoando prostitutas gays gente diferente de qualquer grupo humano que não pareça com você ou como outro dia em Goiânia eu estava atravessando uma rua antes da pandemia num evento lá aí passou um carro com alguns crentes e eles me reconheceram a tradição da rua e gritaram maldito pecador amaldiçoado e eu olhei e falei Deus abençoe vocês meus irmãos Deus abençoe vocês e o cara vai nutrindo ódios sem saber que por cada ódio nutrido mais você se enraíza na morte menos vida eterna existe para você não existe vida eterna para o ódio você pode conceber um ser humano cheio de ódio herdando a vida eterna você pode um ser humano carregado de hostilidade que baba baba hoje em dia a desculpa é não mas também ele é um comunista que eu nem sei onde estão esses comunistas já faz muito tempo desde a década de 80 quando eu fui a primeira vez a União Soviética ainda era União Soviética e o comunismo estava acabando eu só encontrei comunismo comunista me beijando me abraçando me dando bem-vindo feliz da vida porque a glasnost os novos ventos tinham chegado mas hoje quando você já não tem comunista marxista leninista você só tem os comunistas criados nos laboratórios de maldade política nos Estados Unidos como os que foram criados praticados e vendidos nas suas produções ideológicas pelo Steve Bannon ou até pelo Olavo de Carvalho são esses comunistas do marxismo cultural em relação a cujo conceito eu sou comunista a minha família inteira é uma família de comunistas porque se você amar o mundo como Deus em Cristo amou o mundo você é um marxista cultural e parece que isso dá uma justificativa para você odiar o mundo como se Deus amasse mais o ódio ao que você chama de marxismo cultural do que amasse o indivíduo que você odeia não importa quem ele seja contra o fato é o seguinte tanto mais quanto você tente arranjar pretextos para justificar as suas malquerências e os seus ódios mas você se planta põe seu espigão na morte porque todo aquele que odeia permanece permanece quando morrer a melhor escatologia que se pode desejar a uma pessoa assim eventualmente como você está é que em morrendo morra mesmo como diz o texto hebraico de Gênesis 3 morrendo morrerás Gênesis 2 morrendo morrerás é o melhor cenário é virar orangotango chimpanzé é não evoluir na direção do homo sapiens sapiens em Deus não é aquele que foi funcional para lá e para cá fez o mal para todo lado odiou como quis dividiu como quis propagou as piores ideias no mundo e morreu e quando morreu foi sepultado e acabou não tem céu e graças a Deus não tem inferno para você é a melhor escatologia que você pode adotar é a melhor porque se tiver em ter inferno para você que odeia tanto cara você está botando raízes nos quintos dos infernos no quinto inferno de Dante não faça isso não porque aquele que odeia permanece na morte nós porém sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos a Deus no próximo porque Deus só aceita amor no próximo nós sabemos que passamos porque a nossa fé atua pelo amor se torna eficaz no amor e porque qualquer fé que não seja praticante do amor é como o bronze que soa é como o símbolo que retina e não realiza nada não produz nada não vai a lugar nenhum não produz coisa alguma exceto morte também ilusão e engano tem muita gente que gostaria que fosse diferente tem gente que vai sair correndo daqui vai procurar alguém para conversar querer saber a opinião se é tão assim infelizmente meu querido quando você chegar lá você vai ver que é assim que quem ama já passou da morte para a vida e que aquele que não ama aqui está dizendo não ama não está nem dizendo odeia há lugares em que diz odeia odeia como no verso 15 todo aquele que odeia seu irmão é assassino vai mais longe ainda ora vós sabês que todo assassino que carrega o espírito do ódio e do assassino no coração não tem a vida eterna permanente em si mesmo mas no verso anterior não precisa nem chegar ao ódio ele diz aquele que não ama é o indiferente indiferente ao destino a vida a dor a calamidade a fome a sede a doença sem tratamento sem remédio a angústia não importa se o terremoto foi aqui ou foi na Turquia ou se as mães que estavam chorando estavam dizendo ai meu Deus tanto falha são meus irmãos são amados pelo meu pai que está nos céus e por esses que Deus amou e deu seu fim e ora nós sabemos que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios diz João nesta epístola mas ainda pelos do mundo Senhor Jesus por favor ajuda-nos a acolhermos a tua palavra sem a complicarmos porque quem a complica é porque não quer a prática do amor na sua vida e fica tentando arranjar alternativas para uma vida contigo que não seja exclusivamente baseada no nosso amor por ti no próximo no irmão em todos os tipos de irmãos por favor abre o nosso entendimento e tira o impedimento a dureza a implacabilidade dos nossos corações a impermeabilidade deles é o que eu te imploro em nome de Jesus amém e amém